Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu vlog, no Salatel Junior BR Galera, é o seguinte, eu tenho pensado nesse vídeo já faz um tempinho, eu preciso tirar um tempo para mim gravar isso Tem vários vídeos no canal mostrando as inconsistências bíblicas, passagens, contradições Vários e vários temas eu já trouxe aqui no canal, tem Arca de Noé, tem Declarações de Jesus, enfim Tem uma infinidade de vídeos aí, se você não conhece, dá uma xeretada no canal, tem bastante coisa com relação Essas questões bíblicas, inconsistências, mentiras, deturpações, invenções e principalmente um mar de coisas que não tem lógica Um mar de afirmações que não tem nem pera em cabeça Mas a questão é a seguinte, além disso, além dessa questão aí dos erros, das inconsistências, etc Eu já tenho recebido algumas perguntas, mas e aí, qual que é o maior problema, qual que é a maior implicação acima de tudo E eu pensei bem a respeito, já venho, como eu disse, pensando há um bom tempo O maior problema de tudo isso, galera, nem essa questão das incoerências, nem essa questão desse monte de coisas sem sentido na Bíblia Passagens sem sentido, enfim Para mim, o maior problema de tudo isso é como que existem tantas e tantas denominações cristãs Como que um livro, você parte da premissa que um Deus todo poderoso, criador do universo Ele, a única fonte, a única forma que ele deixou de nos comunicar com a gente é através de um livro Aí você para para pensar, pô, devia ter algo especial nesse livro Então, se eu não cocei no olho aqui Devia ter algo especial nesse livro, né? Algo sensacional, né? Que todo mundo falasse a mesma língua E não é, para mim, o maior problema do cristianismo de forma geral e da maioria das religiões É essa questão das denominações Vocês estão vendo aqui, eu separei algumas matérias Existem mais de 30 mil denominações cristãs Todas dizem que o Espírito Santo opera de maneira sobrenatural Então, se você pesquisar, você vai ver que existem N interpretações N formas das pessoas interpretar uma passagem Então, você pode tirar como base que Para cada denominação existe uma interpretação de uma passagem bíblica Então, para cada texto Isso, 30 mil, assim, é registrado Com certeza deve ter até mais Denominação que não foi registrada Que sempre estão criando-se novas, né? Derivações O cristianismo foi se fragmentando Então, você pode afirmar Que para cada passagem bíblica Para cada texto, versículo, declaração Existem 30 mil No mínimo, né? Claro que existem mais Mas são 30 mil interpretações Porque cada... Eu ia falar religião Cada... Acaba virando, né? Cada... Dentro do cristianismo Começa a se criar outras religiões Porque cada um segue um caminho totalmente diferente Existem divergências grotescas Com relação a vários aspectos, né? Vamos pegar um mais simples aí Para a galera saber Tem os adventistas que guardam o sábado Tem outros que não guardam o sábado Tem os testemunhos de Jeová Com a questão do sangue Então, são N tipos de interpretações Cada um falando do seu jeito Cada um explicando da sua maneira Uma confusão E sempre vai ter assim Ah, Sala, mas a minha é certa A outra lá é apostasia A outra lá é farsa Como é que fala? É do anticristo Todas vão fazer isso Todas vão falar que a outra é errada Que a outra é do demônio Que a dela é a certa Então, você vai na A Naquela... Vamos pensar assim Vamos pegar A, B, C Na A A vai criticar B e a C A C vai criticar A E assim sucessivamente Todas estão certas E todas estão erradas Então, para mim Tendo em vista Um Deus Que criou todo esse universo Um Deus Que É o todo poderoso Um Deus que realmente Detém poderes sobrenaturais Que está além do tempo e espaço A única limitação Que nós temos O único contato Que nós temos É um livro Que Extremamente duvidoso Um livro que gerou tanta... Não era para ser assim, né, cara? Se realmente fosse inspirado Como eles dizem Era para todo mundo Falar a mesma língua Não era para existir Trinta mil denominações Não era Era para todo mundo Ele falou A Todo mundo entendeu A Entendeu A O que acontece é o seguinte Vamos pegar um texto Qualquer, hein Lá ele fala É... Sei lá Vamos pegar um exemplo besta aqui O céu é azul Então, não tem isso na Bíblia Estou criando só uma Para vocês entenderem Lá tem lá uma frase O céu é azul Cara Tem uns que entendem Que o céu é verde Que o céu É uma banana Que o céu é não sei o que São trocentas mil interpretações Cara Se você for a fundo Pegar as passagens Tem passagens ainda Que deixam margem para nós Tem passagens que são Extremamente confusas Cada um fala uma coisa Cada um interpreta de uma forma Então Essa maneira que o suposto Deus deixou Para que as pessoas Tivessem um contato com ele É totalmente ineficaz O que faz O que leva as pessoas racionais A questionar Será que essa é a melhor forma mesmo? Será que Se eu fosse um Deus Olha na minha perspectiva limitada Um ser humano pecador Um ser humano aí Que eu sou um lixo Um lixo Na perspectiva do lixo Pecador, lixo Amaldiçoado Condenado ao inferno Será mesmo que Essa é a melhor maneira De deixar um livro? Não seria muito mais fácil Não seria muito mais simples Ele simplesmente Conversar com a gente Qual que é o problema? Essa é uma grande pergunta Que eu levanto nesse vídeo Eu questiono Para você que acredita Na Bíblia Você que acredita Por que é tão difícil Para Deus Conversar com a gente? Por que é tão difícil Chegar e falar Oh, beleza? E aí? Tranquilo? Por que é tão difícil assim? Lembrando Lembre-se Antes de você dar Daquelas desculpas Já pré-moldadas Da igreja Ah, mas você é um pecador Se Deus falar Que você te consome Peraí Você está querendo dizer Que para Deus conversar comigo Existe uma limitação Existe algo Que ele não pode fazer Então ele não consegue Porque eu sou pecador Porque ele vai me consumir Ele não é o Todo-Poderoso Ele não detém O reger do universo Ele não é o Mr. Fadão Então isso não seria problema Para ele Para quem criou o universo Conversar com uma criatura Não consigo entender Por que é tão complicado isso Ah, mas Veja lá a passagem de Moisés Quando ele tentou falar com Deus Ela quase consumiu Tudo bem que quase consumiu Ele não consegue Você quer dizer então Que Deus tem um limite Ele não consegue Por causa do pecado Ele não consegue conversar Então Esse é o limite de Deus Então Essa é a barreira Então esse é o escudo Ele não consegue vencer Esse escudo Por causa desse escudo Ele não conversa com ninguém Ele não consegue dialogar Ele não consegue Simplesmente chegar aqui E falar E aí Sala Beleza É o seguinte Você fica fazendo aqueles vídeos Eu existo Eu estou aqui Ele não consegue Isso é Nossa Você está vendo como que é idiota Isso Está vendo como é Ao invés de ele deixar um livro Que gera tanta discórdia Tantas mortes Em nome desse livro Muitas pessoas morreram Tantas divergências Tanta desgraça Pessoas usando Usando desse livro Para ganhar milhões De reais Dólares Dinheiro De forma geral Ganhar milhões de dólares Em se enriquecer com isso Não seria muito mais simples Seria muito mais prático Ele conversar com a gente Não precisa de nada disso Para que esse livro E aí tem uma outra coisa Que eu queria mostrar Que eu já separei Aqui Aqui são 30 mil Eu acho engraçado Que os próprios Os próprios Se você for pesquisar Sobre isso Nessa matéria Aqui sobre Por que há muitas divergências De interpretação Dos textos bíblicos Olha só a explicação Isso aqui eu achei no site Uma das explicações Que eu queria comentar Com vocês Ele diz assim Eles mesmos aceitam Que é uma zona Isso aqui A interpretação variada Do texto bíblico Em si não é um problema Ou seja Você interpretar Deus falou A E as pessoas interpretarem De formas Divergente Não é um problema Imagina Eu falo uma mensagem Olha só o absurdo Eu passo Deus passa uma mensagem E pessoas entendem De forma diferente E está tudo ok Mas uma dinâmica Da própria Bíblia Olha só Como a coisa vai além Nós leitores Precisamos nos apropriar Da Bíblia Trazer Para a nossa realidade Ler o seu texto A partir da nossa realidade É aqui que começam os problemas Cada um vai ler E interpretar da sua maneira Cada um vai adaptar Moldar Da maneira que convém Como a realidade é diferente Para cada pessoa Podem existir várias interpretações De cada passagem Então Está aqui Esse é o maior problema Se você quer saber Qual é o maior problema Do cristianismo Esse é o maior problema Cada um interpreta De uma forma Cada um Molda de acordo Molda de acordo Com a sua realidade E isso gera O que nós temos hoje Milhões e milhões Milhares De denominações Cada um interpretando De um jeito Cada um achando Ah Deus falou isso Não Deus falou aquilo Então Uma zona Para falar a verdade Uma bagunça E Quando você para Para pensar Espera aí Para ter gerado Tantas divergências Tudo isso é coisa de humano Isso aí Se fosse escrito por um Como seria Se fosse escrito por um humano Seria exatamente assim Seria exatamente assim Por que seria exatamente assim Porque o humano Tem as suas limitações Nenhum humano Consegue escrever um livro E fazer com que Todo mundo entenda De forma Equalitária Todo mundo entendesse igual Isso somente Seria possível Se você fosse um Deus Que tivesse uma Ultra mega consciência E sabesse Bom Eu vou escrever isso aqui Vão ter Trezentas mil interpretações Então eu vou escrever Dessa forma Todo mundo vai entender De forma igual Pode Vamos ser até tolerante Aqui Pode ter uma variaçãozinha Mas nada grotesco Nada a ponto De gerar mais de Trinta mil Denominações Então Para mim o grande problema É esse O grande problema Do cristianismo E das demais religiões Que estão fundamentadas Em livros É essa questão Das divergências Das diferenças E como vocês viram ali Os próprios cristãos Admitem Que podem sim Existir várias interpretações De cada passagem O que levanta dúvidas Ué Mas por que Que levanta tanta Por que várias interpretações Se for dessa forma Eu posso interpretar Do meu modo também Eu posso criar Uma interpretação Que é o que eles fazem Vou interpretar Que eu li lá Jesus quis dizer O que eu quero Que ele Jesus quis dizer O que eu quero Que ele diga Então eu tenho Essa questão também Vou moldar A minha realidade Então É por isso Que nós temos Tanta divergência É por isso É por isso Que tem tantas Tantas denominações Cada um falando uma coisa Uma zona Uma bagunça E aí você para Para pensar O seguinte Se simplesmente Você Deixasse isso de lado Eu até separei Uma outra matéria Que eu quero mostrar Para vocês O que aconteceu Com um cidadão Que Ele simplesmente Falou assim Quer dizer uma coisa São um monte De denominações Eu vou fazer um experimento Eu vou ficar um ano Sem Deus Sem essa Porque a questão é o seguinte São tantas Interpretações São tantas São tantas divergências Que não faz muita diferença E outra Deus está na dependência Desse livro Não faz muita diferença Entre Deus Não existir Ser invisível Vamos pensar assim Qual que é a diferença De Deus ser invisível E esse Deus Supostamente existir Baseado no livro Então Não tem muita diferença A maneira como ele escolheu De agir Se é que ele escolheu Essa maneira que ele escolheu De agir Através de um livro Bom Vou deixar tudo Em cargo de um livro A maneira como ele escolheu Tendo em vista Esse monte de denominações Essas divergências Ele fazendo assim E Essa Essa é O que nós temos hoje Qual que é a diferença disso Para Deus ser invisível Ser intocável Ele está lá escondidinho Não fala com ninguém Não conversa com ninguém Ou ele não existir Qual que é a diferença De ele não existir E ser invisível E ele deixar na mão Esse livro Com 500 trilhões De interpretação Não tem diferença Tanto é verdade Que não tem diferença Que esse pastor aqui Ele fez uma experiência De viver um ano sem Deus E se tornou ateu Então esse pastor Tem aí Depois Se vocês quiserem É só pesquisar aí no Google Vocês acham aí O pastor Fez a experiência De viver um ano sem Deus E se tornou ateu Por que que isso acontece Por que que ele fez Esse experimento E se tornou ateu Por que Porque se parava a pensar Um Deus que fica Na dependência do livro Quando você arranca Esse livro da jogada Quando você arranca No sentido assim É A única dependência Da existência dele Está baseada num livro E não no mundo real Você não tem mais Esse livro Simplesmente E mesmo Mesmo que você tem o livro As coisas na vida real Não mudam Porque Cada um interpreta De um jeito Ah mas Deus falou isso Deus falou aquilo Cada um fala Que Deus falou uma coisa Cada um fala São 30 mil denominações Não era para ser assim Não era para Se fosse uma coisa divina Não era para ser uma coisa só Não era para ser um E outra Aquilo que eu volto a falar Por que que é tão difícil Conversar com a gente Por que que é tão difícil Não é mais fácil Para que ficar na dependência De um livro Escrito há mais de dois mil anos Que teve adulteração Na era Na era da ignorância Que não tinha Não tinha Naquela época Não tinha A mídia Não tinha Câmera Filmadora Não tinha tecnologia Não tinha nada As pessoas eram Tudo analfabeto Naquela época lá Você sabia escrever Era só uma classe Uma elite lá Que sabia A maioria do povo Era tudo analfabeto Então Você vir em uma época Onde a maioria Das pessoas são analfabetos Deixar na mão De um bando de ignorantes Escrever o seu texto Eu acho isso Bem zoado Cara Bem zoado Existem Qualquer pessoa Que tem um pouquinho Mais de cérebro Fala Pô Existem formas Mais eficientes Uma das formas Mais eficientes Simples e direto Ele vem conversar Ele não tem o poder Vem conversar Pronto Ou manda um anjo Vai Já que quer Terceirizar Manda um anjo Vim trocar uma ideia Um anjo vai Conversa com todo mundo Acabou Não precisa de livro Não precisa de nada disso Então Quando a pessoa Faz esse experimento Fala assim Peraí Tá bom Tem um monte de interpretação Quer dizer uma coisa Vou deixar quieto isso aqui Já que Deus Ele não depende De livro para existir Ele é o certo Vou fazer o experimento O que o cara fez Ficar um anjo Sem Deus Se torna teu Porque não tem diferença Quando você coloca Na balança Deus Você coloca na balança Um Deus Que não existe Invisível Uma ilusão E um Deus Que depende de um livro Cheio de trocentas mil Interpretação O que muda na prática Nenhuma Não muda nada Porque o que acontece Na prática é o seguinte Ah não Na prática Você vê Deus falando O cara fala Não Deus falou isso Não Deus falou aquilo Não Deus falou aquilo Então Aí o que acontece Uma das outras coisas Que acontece Que eu vi na época Quando eu Na época já estava saindo Desvinculando Desse meio religioso Você vê muitas Igrejas Se fracionando O pastor não quer dividir A grana Começa a fracionar A igreja cresce E fraciona Por que que fraciona? Porque aí tem interesse Financeiro E também tem a questão Ideológica Ah não Eu acredito que Jesus quis dizer isso Ah não Eu acredito que Jesus quis dizer aquilo Aí separa Aí dentro daquela separação É o mesmo processo Da célula Ela vai se dividindo Ela vai se multiplicando E dividindo Então pra mim O grande problema É esse Esse monte De denominações E essas possibilidades De cada um Interpretar da sua forma Então Aqui também fala Que Podemos O que ele fala aqui? Aí aqui fala Que precisa de estudo E aprofundamento Cada um estuda E segue caminhos diferentes Aí tem a questão Que eles começam a falar Não, mas tem Hermenêutica Tem isso Tem aquilo Então tem um monte De coisa É um monte De justificativa Para mais de 30 mil Denominações Então você pode falar Ah, mas tem Hermenêutica Tem isso o que Tem blá 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 Se você tem que analisar Você tem que estudar profundo Sem fazer blá Você tem Você tem Você tem Você tem 30 mil denominações Você tem Você tem Você tem Você tem 30 mil interpretações Você tem Você tem Você tem Cada um interpretando De uma forma Não adianta você ficar Justificando O que já é fato É fato Existem mais de 30 mil Denominações O cristianismo é totalmente Fragmentado Cada um interpreta Da sua forma Cada um tem A sua forma De interpretar Porque não tem Nada de divino Não tem nada De inspirado por Deus Não tem Isso é humano Isso é Típico De humano Humano que faz Várias interpretações Porque humano Não tem poderes divinos Não tem poderes Sobrenaturais E fazer com que todo mundo Entenda a mesma coisa Só um Deus Poderia fazer uma mensagem E todo mundo entender igual Aí você fala Você talvez Deve estar falando assim Ah, mas Jesus quis Cara Não adianta você querer Ficar justificando 30 mil denominações Mais de 30 mil Por mais que você tente Não, mas Ele quis dizer isso Ok, cara Beleza Você acredita nisso O outro lá O outro lá O outro É outra denominação Vai falar um discurso diferente O outro vai falar Que o dele é o certo E o seu não é bem assim Aí vem o teu outro Vai falar Não, não, não Não é bem assim Jesus quis dizer sim Cara, tem até a versão Jesus vegetariano Gente Eu tenho aqui o evangelho Eu não lembro agora o nome Agora esqueci Faz tanto tempo Tem o evangelho A versão vegetariana Que Jesus era vegetariano Tem de tudo, cara Tem de tudo Tem o Jesus que não morreu Que é o dos gnósticos Que não é Jesus Que era um corpo lá Que ele saiu do corpo Que não pode matar Deus Cara, tem cara Olha se você for a fundo Tem um monte de versões, cara Tem um monte, cara Tem um monte Não me surpreenderia nada Tem uma versão do Star Wars Uma versão do Do Como é que fala? Do X-Men A versão que ele era um X-Men Tem a versão dos alienígenas Cara, tem Tem um trilhão de interpretação, cara Um trilhão de interpretação, cara Então, isso pra mim É o maior problema do cristianismo Essa bagunça E pra mim Essa é uma das maiores evidências Fora, né Nem vou entrar na questão Das contradições Dos erros Blá, 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 blá Nem vou entrar nesse método Pra mim o grande problema é isso Essa bagunça que é E outra Cada dia mais Novas denominações são criadas Cada dia mais Mesmo dentro de denominações Você pega lá Tem a Assembleia Tem o Adventista Mesmo dentro dessas Dessas Denominações mais famosinhas Existem Subdivisões Existem dissidentes E assim vai Fragmentando Cada um fazendo Da sua maneira Cada um fazendo Como o texto aqui diz Como a realidade é diferente Pra cada pessoa Podem existir Podem não Existem Várias interpretações De cada passagem E assim a vida segue Nessa bagunça E quando você Põe a prova Quando você faz Como o pastor Que fez a prova Infelizmente Esse é o resultado Entendeu? Então É isso aí galera Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Maroto Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Fique à vontade Pra comentar Sugerir vídeos Vídeo resposta Bom enfim Deixa aí nos comentários Se for algo bacana Eu vou trazer pro canal Tá ok? Um grande abraço Até a próxima Fui!